Fala aí turma, tudo beleza? Então seja bem-vindo, parabéns, você fez aí o seu cadastro para receber o nosso checklist para vender programas de mentoria, para criar e vender. Aqui eu vou falar sobre essas duas etapas. Eu dividi esse conteúdo em três pilares. O primeiro é sobre o formato da mentoria em si, para que você possa criar uma mentoria que seja atrativa, comercialmente falando. Depois eu falo sobre os funis e por último eu fecho falando também sobre a parte da geração de audiência. Mas eu vou me concentrar principalmente aqui em uma parte que muitos de vocês têm dúvida, que é com relação à criação da mentoria em si. Primeiro, gente, formato da mentoria. Eu sei que quando a gente fala sobre definir o público-alvo, aqui nós temos alguns pilares, público-alvo, objetivos, conteúdo, metodologia, formato, período, quantidade de encontros, frequência, horário, preço. Todas essas perguntas aqui, cada variável que você muda pode impactar diretamente no público que você vai atrair. Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente estabelece a quantidade de encontros, muitas vezes você deixa essa mentoria altamente atrativa para um público, mas um outro perfil pode falar, putz, eu não quero isso agora. Então o tamanho da mentoria, se quatro semanas, se oito semanas, se três meses, se seis meses, se um ano, é importante você entender para quem você de fato está querendo essa mentoria. Por isso que o primeiro ponto aqui é o público-alvo. Quais são as necessidades e desafios. Nessa necessidade e desafio, tem três coisas importantes para você levar em consideração. A primeira é, existe uma necessidade que é a necessidade mais urgente. Então, por exemplo, se eu falar para uma pessoa o seguinte, olha, eu vou te ajudar a criar e vender um programa de mentoria. Eu tenho dois perfis. Eu tenho um perfil que quer fazer isso agora, imediatamente, o mais rápido possível, que quer criar essa nova rotina de lucro, que já há muito tempo vem deixando para depois criar uma mentoria. Então essa pessoa fala, eu quero criar uma mentoria agora. E tem aquela pessoa que pode falar o seguinte, ah, seria legal criar um programa de mentoria. Não é algo que eu quero fazer agora, mas seria interessante. Você percebe que é a mesma oportunidade, mas públicos em momentos diferentes. Então é importante você entender se você irá tentar falar com esses dois públicos ao mesmo tempo na sua mentoria, o que é possível, se você fizer da maneira correta, ou se você irá se concentrar especificamente em um público. Então eu tenho uma mentoria chamada TVI, que se chama Técnicas de Vendas Imediatas. Quem é o público? Empresários que querem aumentar suas vendas agora, o mais rápido possível. Eles estão em uma situação que as vendas estão em declínio ou eles querem escalar agora, então exige urgência. Essa mentoria eu entrego em 30 dias, 4 encontros. Eu tenho uma outra mentoria chamada ND8, que é Negócio Digital em 8 Semanas. Nessa mentoria, durante 8 semanas, eu vou apresentando passo a passo, de maneira cronológica, progressiva, quais as etapas que a pessoa precisa seguir para criar um negócio digital em 8 semanas. Primeiro ebook, o primeiro curso, a primeira mentoria, o primeiro workshop, curso de audiência, funis. Então eu vou explicando progressivamente. Você percebe a diferença entre esses dois perfis? O primeiro, ele já tem um negócio, ele quer uma estratégia de vendas para implementar, agora. O segundo, está construindo um negócio digital. Por isso que é importante que você tenha mais de uma mentoria. Esse é o primeiro grande conselho que eu quero trazer para vocês. Muitas pessoas acabam tentando, com uma única mentoria, falar com todos os públicos ao mesmo tempo. Então você tem que ter cuidado com isso. Mas você falou agora, Nathaniel, que dá para trabalhar um pouco de cada público. Tem modelos que você pode fazer algo meio híbrido. Eu tenho uma terceira mentoria chamada Mentoria 6 Dígitos. E nessa mentoria, eu falo para quem quer criar um negócio digital do zero com a meta de 6 dígitos, ou quem quer dobrar ou triplicar as suas vendas e o seu lucro. Então nesse caso, eu equilibro os dois conteúdos. Como? O conteúdo gravado, eu vou avançando progressivamente. Então eu tenho os módulos lá gravados. E no ao vivo, eu foco muito na interação. Ou seja, aquele público que precisa de uma resposta imediata, tem a sessão de mentoria ao vivo. Aquele público que precisa consumir os primeiros passos, para que depois ele possa me perguntar no ao vivo, ele consome o conteúdo. Então por isso que tem um período maior de entrega, porque eu estou lidando com dois públicos, dois perfis diferentes. De ouro, pega a lógica? Então beleza. Então primeiro é isso aqui, público-alvo. Qual é o seu público, quais as necessidades e quais os desafios atuais? Se é algo mais urgente, se é algo iniciante, se é algo mais avançado, se você vai tentar falar com os dois. Objetivos. Quais são os objetivos da mentoria que os mentorosos devem aprender e alcançar ao final do programa? Preste atenção nisso. Aprendizado e alcance de um determinado resultado ou de uma determinada meta. Por isso que esse formato de mentoria que eu estou ensinando aqui, que é uma mentoria em grupo, é um formato que é híbrido. Você entrega módulos de conteúdo e você tem um momento de interação ao vivo. E eu recomendo que você já entregue esse conteúdo gravado num primeiro momento, ou que você faça dois tipos de sessões diferentes. Você pode ter uma sessão de conteúdo e uma sessão de interação. Existem pessoas que passam toda a mentoria entregando só conteúdo ao vivo. Isso é ruim, porque você não tem um momento apropriado para a entrega de uma orientação. Porque você tem que entender o seguinte, existem pessoas que elas entram na mentoria e elas já conhecem da metodologia ou conhecem do conteúdo. Elas querem pedir uma orientação, pedir um direcionamento. E existem pessoas que não. Então você não pode desequilibrar a entrega da mentoria ou o encontro. Porque se você ficar só entregando conteúdo, você não dá oportunidade para a pergunta. E se você ficar só respondendo perguntas, você não dá oportunidade para o conteúdo. Então ou você quebra encontros diferentes, primeiro encontro de conteúdo, segundo encontro de interação, ou você já entrega o material de base para que as pessoas possam ir estudando e no ao vivo você foca mais em interação. Então é importante você definir os objetivos, porque quando você define os objetivos de aprendizagem e de alcance, fica mais fácil ir para o próximo passo, que é o que muitos de vocês têm dúvida, que é com relação ao conteúdo. Quando você vai criar uma mentoria, existem pilares diferentes que você precisa seguir. Você pode apresentar um foco maior em processos para as pessoas. Então, por exemplo, você pode chegar para a pessoa e falar o seguinte, eu vou te mostrar o passo a passo para executar essa atividade. Ou você pode focar o teu conteúdo em estudo de caso. Deixa eu mostrar como que nós conseguimos executar isso. Deixa eu mostrar o estudo de caso de um aluno que conseguiu fazer isso. Então você pode usar uma história como pano de fundo, ou você pode, de fato, ensinar nos processos para que as pessoas possam fazer essa execução. Essa definição aqui do conteúdo, ela está muito, 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 muito ligada ao público-alvo que você também estabeleceu. Você vai perceber que é uma cadeia, né? Dependendo do público-alvo, eu vou focar nesse objetivo, depender desse objetivo, foco nesse conteúdo. E assim sucessivamente. Essa parte da metodologia, ela é muito importante, porque a metodologia vem de caminho. Método, metodologia, vem de caminho. É um caminho que você criou, que você construiu, para que os seus alunos, seus mentorados, eles possam passar. Então é muito importante que aqui você reduza as possibilidades. Então, enquanto no conteúdo, enquanto na apresentação de um processo você gera vários insights, quando você define a sua metodologia, você está definindo o seguinte, são esses os passos que eu quero que você siga. Esse é o caminho que você deveria seguir agora. Então definir a sua metodologia é muito importante, porque você evita que o cliente, ele fique perdido no meio desse caminho. Por isso que depois vem o formato. O formato tem mentoria online, tem mentoria presencial, e tem a mentoria híbrida. O que é a mentoria híbrida? A pessoa compra uma mentoria, ela começa participando de encontros online, e existe um encontro presencial que irá acontecer em determinado momento. Por exemplo, na minha mentoria seis dígitos, as pessoas compram uma mentoria online, elas têm ali um período online de entrega, depois nós temos um evento presencial de dois dias. Então quem compra a mentoria, em uma das ofertas que eu faço, tem um bônus que tem um presencial. Então a mentoria termina com o presencial. Tem um outro formato, que a pessoa vai para um evento presencial, participa ali dois dias, depois ela tem mais três, seis meses de acompanhamento online. E tem um formato que ele é só presencial, e tem um formato que ele é só online. Então é importante você definir qual que é o melhor formato para você. Período, quanto tempo vai durar a mentoria? Aquilo como eu falei, existem mentorias de 30 dias, e existem programas de mentoria de 12 meses. A tomada de decisão para você saber qual é o melhor formato para você seguir agora, depende muito do teu modelo de negócio, e das metas que você tem para a sua empresa agora, na sua audiência, do funil que você tem hoje de geração de leads, e assim vai. Mas via de regra, o ticket não obrigatoriamente determina o tamanho do programa, mas sim a urgência. Então, por exemplo, eu tenho mentorias de 5 mil que duram 30 dias, eu tenho mentorias de 5 mil que duram 6 meses, eu tenho um programa de formação e mentoria que dura 12 meses, no caso é o Expert Menos Online. O Expert Menos Online, um ano. Mentoria seis dígitos, seis meses. TVI, 30 dias. A definição de cada um depende do formato da entrega, depende dos bastidores, tem algumas análises que você precisa fazer para que você possa definir o formato, mas principalmente com relação àquele sentimento que eu falei da urgência. O quão urgente é para o público, saber exatamente o que ele vai ter acesso agora, ou se é uma pessoa que quer agir, que quer implementar o mais rápido possível, se é uma pessoa que quer entender. Aqui também entra muito, gente, na ideia da análise do perfil comportamental, sabe? De você ter um perfil, poxa, você quer mais dominante, você quer mais influente, você quer mais estável, você quer mais conforme, você começar a entender como que o teu mercado responde hoje. Porque muitas vezes é mais seguro você colocar um mês a mais de entrega de mentoria só para cadenciar a sua entrega. O que isso significa? Se você está diante de um público ali muito ansioso, que quer perguntar muito, que quer muito implementar, que está sangue nos olhos ali, se você deixar o período muito curto, vai ficar muito intenso para você e para o público. Então, às vezes você fala, vamos colocar um mês a mais para dar tempo para as pessoas irem perguntando, consumindo material. Tem muita relação também com a novidade que você está trazendo para as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um programa chamado Escola de Mentores. O Escola de Mentores, ele é um programa de mentoria que eu ajudo as pessoas a criarem mentoria. Então, eu já entrego todo o curso de base para a pessoa começar a estudar imediatamente. Então, ela tem tempo para estudar e falar, ah, legal, eu entendi, ah, bacana. E quando chegando ao vivo, as pessoas começam a me perguntar, ei, Matanel, mas no meu caso, eu acho que é por esse formato. O que você faria? Ah, eu faria desse jeito. Matanel, eu pensei em entregar por seis meses. Olha, no teu lugar, eu entregaria três meses, não seis, por conta disso, disso, disso. Ou seja, as pessoas já tiveram a oportunidade de consumir e agora elas têm a oportunidade de perguntar. Dependendo da formatação que você faça, fica mais fácil você definir o período. Quantidade de encontros. Então, existem formatos de mentoria que você pode ter um período de 30 dias e um encontro por semana. existem modelos que você pode fazer 30 dias, dois encontros por semana. O que vai definir a quantidade desses encontros? Isso é importante para você entender exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco. Quando você já tem um programa pronto, já tem cursos, módulos, você pode tirar um encontro, porque você já tem gravado. Então, você deixa as pessoas assistirem. Se você ainda não tem esse encontro definido, se você não tem esse material definido, gravado, você pode fazer um encontro a mais. Então, por exemplo, Atrael, eu não tenho nada gravado. Posso começar a ter mentoria? Pode. Mas eu no seu lugar, eu faria dois encontros por semana, por exemplo. Você pode fazer uma segunda de conteúdo e uma quinta de orientação e direcionamento. Ou vice-versa. Começar fazendo um bate-papo e depois focar com o conteúdo do que as pessoas perguntaram. Depende. Como eu falei, mentoria, apesar de ter um processo muito específico e validado, tem algumas variações que vão de acordo com o teu nicho. Um outro ponto importante. Às vezes, você vai trazer algo muito novo para o mercado. Que as pessoas ainda precisam de um tempo para processar aquela informação. Porque é algo muito novo. Algo que as pessoas ainda não dominam. Então, é legal você ter isso em mente também. Outra. Horário dos encontros. Em que horário os encontros serão realizados. Não obrigatoriamente, mentoria precisa ser só naquele horário à noite. Nove horas, dez horas, oito horas, sete horas, etc. Existem algumas mentorias que você pode entregar em horário comercial. Que as pessoas vão colocar como parte, por exemplo, ali, da sua rotina de trabalho. Dependendo do público que você trabalha. Às vezes, em alguns casos, a sua mentoria pode acontecer no final de semana, no sábado, no domingo. Às vezes, pode ser na semana sem problema nenhum. Mas é importante você entender que o horário, a data dos encontros influencia também no público que vai participar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar mentorias em horário comercial. Porque eu consigo fazer com que as pessoas, elas possam incluir como se fosse assim, eu tenho uma call nesse dia. Eu tenho um compromisso nesse horário. Eu tenho algo que eu posso trabalhar. E como, predominantemente, eu trabalho com empreendedores, por mais que as pessoas tenham a sua agenda, elas falam, nesse dia eu tenho uma mentoria com o Natanael, nesse dia eu tenho um encontro e eu vou participar. Beleza? E se a pessoa não puder participar naquele horário, ela pode mandar suas perguntas, ela pode assistir a gravação. Existem outras formas para você trabalhar também. Beleza? Outro ponto importante. Preço. O preço também define a estratégia. Às vezes, você vende menos porque cobrou menos. Se você tivesse cobrado um valor maior, você teria vendido mais. Porque, em alguns casos, você cria tanto valor para a mentoria e quando você coloca um preço muito acessível, as pessoas podem pensar, ela não vai ter tanta qualidade, vai ter muitas pessoas, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, é importante entender que o preço também faz parte da estratégia de vendas. Isso faz muita, 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 muita diferença na hora que você for vender o seu programa de mentoria, na hora que você for dar esses primeiros passos. Porque, na prática, não obrigatoriamente você cobrar um valor mais acessível, significa que você vai vender mais. Às vezes, pode até prejudicar. Em muitos casos, tem mentoria que você vende por mil, que se você vender por dois mil, você vai vender mais, em quantidade. E, naturalmente, em lucro. Então, é muito importante você levar essa consideração. Outro ponto-chave. Data de início. Quando que a mentoria vai começar e quando que a mentoria vai terminar o calendário dos encontros. Tem dois formatos de mentoria. Tem o formato de mentoria que ela é cíclica, ela nunca para. Toda semana você está entregando mentoria, tem pessoas novas chegando e assim vai. Não é esse formato específico que eu estou trazendo aqui para vocês agora. Estou falando de um formato que tem começo, meio e fim. Você pode trabalhar por turmas. Você pode até trabalhar com turmas simultâneas. Por exemplo, em 2020, eu acho que foi o momento que eu fiz mais turmas simultâneas. Teve uma época que eu fiz um encontro por dia para cada turma. Então, eu vendia a mesma mentoria e como vendeu para muitas pessoas, na segunda-feira eu entregava para um grupo, na terça para outro, na quarta, na quinta e na sexta. Então, todo dia, eu tinha uma entrega para um grupo diferente que era a mesma mentoria. Eu só quis dividir para que eu pudesse dar conta de falar com todas aquelas pessoas ao mesmo tempo com qualidade. Então, às vezes, você vai fechando uma turma. Ah, eu vou trabalhar aqui com 20 pessoas. Beleza. Se começar a vender, eu posso ter uma segunda turma ali com 10 pessoas. Se começar a vender, eu posso ter uma terceira turma depois, eu posso esperar. Enfim, é importante você começar a ter essa gestão. Até porque, lembrem, vai chegar um momento que uma parte considerável da tua mentoria já está entregue na parte gravada. Então, você vai ter muitas pessoas perguntando ao vivo. Então, vamos imaginar o seguinte. Na trema, a pessoa, ela vai entrar num outro encontro. Não obrigatoriamente as pessoas naquele encontro vão perguntar só sobre uma determinada parte do conteúdo. É o momento para a interação. Então, as pessoas vão perguntar sobre todos os topos. Então, às vezes, a pessoa entrou na mentoria, já passou de um encontro. Ela assistiu a gravação, ela assistiu o material e ela pode participar do encontro ao vivo para que ela pergunte. E você pode permitir que ela participe de mais um encontro depois. Tem uma logística aqui que dá para você fazer. Só tenha um cuidado para não ter aquele negócio muito rígido, assim, de que fechou a porta e ninguém mais entra. Porque, às vezes, é um público que ele tem um fator alto de data, tem um fator comprometimento maior que essa pessoa vai ver a gravação, vai ver o conteúdo dela, vai participar, ela vai continuar tendo resultados. Então, só fiquem um pouco atentos com relação a isso porque, às vezes, você acaba prejudicando a experiência do aluno em si, mas, principalmente, o teu modelo de negócio para que é um negócio muito quadrado. Abriu, fechei, oportunidade, acabou. Enfim, cuidado com essa escassez muito, muito, muito exagerada que, às vezes, isso pode te atrapalhar. Combinado? Beleza. Bom, eu vou ficar nesse primeiro vídeo aqui. Falei dessa primeira parte, o checklist para o programa de mentoria. Falei sobre os formatos, te dei aqui várias orientações. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre o que entregar em cada sessão, conteúdo de base. Vamos falar aqui sobre níveis de entrega, vou falar sobre o funil e também vou falar sobre os próximos passos, que aí são estratégias que vocês podem implementar para que vocês possam vender todos os dias o grupo de mentoria. Então, eu te vejo daqui a pouco no nosso próximo vídeo da nossa próxima aula. Até mais.